Olá pessoal, muito bom dia, muito bom dia, desejamos a todos vocês uma boa semana Nós aqui do Universo das Suculentas e Cactos, diretamente da cidade de Travesseiro Aqui no Rio Grande do Sul E hoje nós vamos trazer, eu estou entrando aqui para dentro da outra estufa Uma novidade para vocês aqui, onde muita gente perguntava Rafael, eu gostaria de suculentas menores e assim por diante Então, nós vamos colocar agora alguns kits de venda disponíveis, tá bom? Então, se você quer receber em primeira mão, nós vamos começar colocando lá no nosso perfil no Instagram Então, tem um grupo VIP, um grupo exclusivo no Instagram Se você quer fazer parte, clica aqui, nesse link que está aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo Vá lá para o Instagram, faça parte, que a partir de hoje nós vamos começar a colocar os kits à venda lá, tá bom? E são kits únicos, então aproveite, entendeu? Então, se você quer adquirir, vou mostrar um pouquinho para vocês Quais são as suculentas, não vai dar para mostrar todas, né? Mas qual é as que nós vamos colocar disponíveis lá para vocês, confere aí Então, vou lá pessoal, mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, essa daqui são os cultivos das suculentas no pote 7, pessoal, tá bom? Tem muitas suculentas, como por exemplo aqui, ó São mudas de rubidona Tem inúmeras, inúmeras suculentas diferentes Tem as monserrat e assim por diante, tá pessoal? Toda essa mesa aqui, nós vamos montar kits, tá bom? E nós vamos colocar disponível à venda lá Tem aqui, e eu vou mostrar mais para vocês ainda aqui, ó gente, ó Aqui também tem aqui, ó, nessa parte aqui Então, tudo isso aqui, a gente vai colocar disponível à venda lá Olha aí, ó E para quem talvez tenha dúvida, o que é um pote 7, pessoal? Aqui, ó, 7 centímetros de diâmetro, a boca do pote, ó Essa daqui, por exemplo, é uma Cedeveria Holly Também vai estar disponível lá nos kits, lá, ó Cedeveria Holly, olha só Muitas suculentas de coleção, vocês vão encontrar Nesse primeiro tamanho de pote, tá gente? Aqui está as Letizia Que vão estar disponível Vai ter as Momoka e assim por diante, ó pessoal Então, não perca Venha fazer parte, tá bom? Do grupo VIP, lá no Instagram E a gente sempre coloca as novidades lá no grupo Então, confira E aproveite a super promoção Que nós vamos começar hoje Nessa semana Diretamente aqui do Universo das Suculentas e Cactos Boa semana a todos vocês, pessoal Até mais! Música 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 Legenda Adriana Zanotto